Mais alto Mamãe, Kiko, Bruno, Tato, Kiko, 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 Papai, Homem, Jadene Socorro Socorro E a homem está onde? Está ali E a tia Dani? Está aqui E o Kiko? Está aqui E o Kiko? Está aqui E o trator? Está ali A mamãe está onde? Está ali A mamãe A mamãe, Bruno Aqui Não, a mamãe, Bruno Aqui Esse é o papai Papai Não está escrito mamãe Está ali E o Bruno está onde? Está ali Isso E o Chuchu? Papai Ai, que legal Agora pode comer sobremesa Eeeee E o A mamãe E o E o Seguindo E o